Lens! Vem uma KB20 e atropelei o Trump, o que vocês querem ver? SANGUE! Vem uma KB20 e atropelei o Trump, o que vocês querem ver? SANGUE! Então se liga, você atropelou ou não, mas você esqueceu que perdeu na linha do que tem o sangue. Então, olha só como é que você chega, você tá no led cap, dá um festejo. Dá um festejo. Mas não festeja, mas vou festejar, depois de te assassinar, uma festa eu vou rolar, então vai rolar, a festa vai rolar, os pargos. Ah, se liga aqui, é pro seu verso que não acaba. Ah, roubou o HB20, agora meu mano, eu vou ter que parar o proceder. Já que você rouba o HB20, eu roubo de você e passo é em cima do seu. E passo é em cima de mim. É o RONICUS 6,5, tá ligado? Que o BD vai voltar aqui nesse bolado, eu roubar um S3, E o BD vai voltar aqui no S3, 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 vai voltar aqui no S3. Olha só, que ironia. Chegou, ele já mandou aquela perrela tia. Tá ligado, mano? Nós manda a reina insano. Chega e respeita-se, senão o Chambuscano. No Chambuscano eu vou falar a verdade, sua rima é insana. Mas eu tô na insanidade pra quebrar o S3 na rima. Se liga aqui, agora meu parceiro, eu tô chegando e passo é por cima. Ah, só que meu mano, deixa eu falar uma coisa, vamo ver se essa coisa você vai entender. Ele falou que tá na insanidade, você tá é com ansiedade de me perder. Que ansiedade de me perder? Eu tô com ansiedade de ver ver se os dois morrer, tá ligado? Porque o bagulho é certo, ó. E o RONICUS vai enterrar, você só me derra. Então se liga, meu parceiro, você tá pensando uma porra. Se você morrer hoje, eu vejo que alguém te socorra. Então se liga, meu parceiro de coração. Não vou, não vou, não vou matar porque eu não aconselho, tá ligado? Não sabe, meu irmão, que eu com um filhinho nem preferi animar porque parceiro ganho, tô sem sozinho. Então é o seguinte que eu faço, agora eu chego pra acabar com os três. Ah, você falou um filhinho, você morreu e na verdade foi por pio. Você não entende, agora é o seu caminho, vai morrer agora, se sinta agora sozinho. E o bagulho é muito louco de farinha, eu nunca sei na linha, o melhor. Vemos você no trem, não sei se você entende a certeza. Meu bagulho é sério, ó, até animou a plateia. Você animou a plateia, mas o PV é clareza na ideia. No freestyle, você tá ligado, mas você não é ninguém. Você deve ter, meu bem, eu falei que eu era o trem. Hoje é domingo, amanhã é segunda. O cara falou que é o trem, carrega o solto na bunda. O que é o trem? O que é você morir? Não vai, vamos conçar aqui. É isso. É isso. É isso que vai me matar. É isso que vai me matar. Obrigado.